Se chama Babi de Medrosa e Arregona. Quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Vini acabou falando muito mal de Babi para os seus amigos. Vini disse que na verdade ele quer saber se Babi realmente vai caçar treta com Deolane hoje. No momento que as duas descer para a Baia. Já que ela caçou treta com Bia, será que ela vai ter coragem agora de bater de frente com Deolane? Vini disse para Lucas, bi-moranguinho, que Babi não tem coragem de bater de frente com Deolane. Vini disse que várias vezes ele pegou Babi resmungando e falando mal de Deolane pelas costas. Vini também disse que quando ela tem alguma oportunidade, ela fica dando um sorrisinho para Deolane, forçando uma amizade. Mas depois corre para as amigas para falar de Deolane pelas costas. Mas a frente de Deolane é sempre a mesma palestrinha. Que na verdade gosta de sempre fazer e resolver as coisas com diálogo. Mas a verdade é que toda vez que Deolane vai para cima dela, ela sempre a rega. Vini disse que é por isso que ele acha a Babi uma regona. Que ela não tem coragem de falar nada na frente de Deolane. Não só ela, mas o grupo B. Ele disse que a maioria do grupo B vive falando de Deolane pelas costas. E que ele sempre escuta, mas que na hora de bater de frente, é só apenas Débora que tem coragem. O resto fica com cara de paisagem e finge que não é com eles. Ele disse que torce para ver se vai rolar uma briga hoje na baia. Ele falou que seria muito bom ver a treta entre as duas. Já que Babi adora falar de Deolane, quem sabe dessa vez ela vai conseguir bater de frente com ela. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Vini ter chamado Babi de a regona e medrosa. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal.